Depois dos vices, chegou a hora dos candidatos ao governo de Roraima. Na disputa estão Fábio Almeida, do PSOL, Juracís Curinho, do PDT, Hudson Leite, do PV, Tereza Surita, do MDB e atual governador Antônio Denário, do Progressistas. Horas antes do debate, foi realizado o sorteio, a ordem de quem pergunta em cada bloco. O corpo jurídico ficou atento a possíveis irregularidades. O processo também foi acompanhado pelos assessores. O debate foi dividido em cinco blocos, 20 minutos cada, temas sobre segurança pública, educação e saúde. Além das temáticas pré-definidas, os candidatos puderam perguntar de forma livre. O programa começou às 11h30 da manhã pela Band Roraima, canal 8.1, e por live, pelo Instagram. Mediado pelo apresentador Cleiton Pascarelli, teve a duração de duas horas. Estamos no ar com mais um debate com os candidatos ao governo do estado de Roraima, pela Band Roraima, que faz parte do Grupo Norte de Comunicação. O debate é reta final das eleições. É por meio dele que o eleitor consegue analisar com mais detalhes o perfil de cada candidato. Alguns nomes já são conhecidos, outros são novos, mas todos com o mesmo objetivo, conquistar o voto do Roraima. Presentes no debate, Hudson Leite, candidato do partido PV, Fábio Almeida, do PSOL, Juracir Scurinho, candidato do PDT e Tereza Surita, candidata do MDB. Lamentavelmente, Antônio Denário não compareceu ao nosso debate. Isso é triste para você, eleitor, que não tem a oportunidade de ouvi-lo, de conhecer as propostas dele, de que ele possa responder as perguntas dos demais candidatos, perguntar para os demais candidatos. Também ontem, o vice dele não esteve presente aqui no nosso debate. Isso é triste para a democracia. Então, os debates, as entrevistas, são os momentos que a gente, que a isonomia realmente acontece, onde a gente começa a se igualar. Porque aí é um frente a frente, a tete a tete, é cada um defendendo suas ideias, e o eleitor em casa vai ver, aqueles eleitores que a gente não consegue chegar durante a campanha, a gente chega nesse momento. Então, é da maior importância, sim. Sim, além do debate permitir que o eleitor possa ter acesso às nossas propostas, onde nós não conseguimos chegar, ele permite que o eleitor possa compreender quem são as pessoas mais preparadas para enfrentar o caos, o abandono e o sofrimento que nós vivemos dentro do estado de Roraima. Olha, o debate é muito importante, porque o debate mostra para a sociedade qual são as nossas propostas, qual são as nossas metas. Eu acho que o debate é muito importante, o debate é democrático, e cada um tem o mesmo tempo, o mesmo espaço, a forma de mostrar as suas propostas. Ou seja, o debate muitas vezes esclarece até a coragem da pessoa que está disputando o mandato. Faltando apenas 16 dias para o pleito, os roraimenses vão eleger o próximo governador, que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023 e ficará à frente do governo por quatro anos. Então fica agora a cargo do eleitor saber quem é o mais preparado para assumir o estado. Não é fácil. Ah, o estado de Roraima tem apenas 15 municípios, não é isso? Mas não é fácil, até porque nós temos uma geografia muito complicada. O estado de Roraima é um estado que tem fronteira, que tem uma entrada muito grande de imigrantes. Então tudo isso é um impacto muito grande. Então o roraimense vai ter um desafio muito grande esse ano. Abrir um espaço para que os candidatos possam transmitir suas ideias, seus planos de governo, enfim, para que o eleitor, o telespectador conheça melhor o candidato. É nossa obrigação, o jornalismo da TV Norte, do Grupo Norte busca isso, da Bande Roraima busca isso, trazer ao eleitor o maior conhecimento para que ele volte melhor. E aí nossa responsabilidade é isso, é de informação, é de trazer à tona os principais fatos no dia a dia e nesse momento agora de eleição principalmente. Eu acredito que a Bande abraça muito bem nacionalmente, todo e qualquer tipo de pleito e a gente do Grupo Norte está junto nessa missão de trazer informação com qualidade através de debates, através das reportagens, para que o candidato possa possivelmente mostrar melhor as suas ideias e o eleitor possa votar melhor no candidato. A gente sempre fala que o debate é importante dentro de uma eleição justamente por causa do horário político. Às vezes um candidato não tem tanto tempo político por conta de coligação dentro desse horário eleitoral do dia a dia e são nessas horas, nas entrevistas, nos debates que as televisões proporcionam para o candidato pensando principalmente no eleitor. O nosso compromisso é com o telespectador, é com a democracia e o espaço é dado. Com o fim dos debates, o Grupo Norte de Comunicação levará toda a estrutura para Tocantins nos dias 22 e 23 de setembro. Legenda Adriana Zanotto